Ponteiro do Relógio A sombra mal definida se faz presente A mão que aperta a ferida a ninguém pertence Nem toda voz gritada a plenos pulmões vai fazer jus à canção Nem toda gargalhada e exagerada vai valer o quinhão A joia de vidro barato Já virou areia que toda palavra é um fato Ninguém titubeia, mergulha de ponta cabeça E clama seu nome, eu quero que ele mereça Esquecer o que é fome, nem toda voz gritada A plenos pulmões a tarda e jus à canção Nem toda gargalhada e exagerada vai valer o quinhão Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau.